Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos a mais uma dica do Vá Cair no Enem. Está aqui. Chometria espacial, altura da pirâmide. Qual é a altura de uma pirâmide irregular, cujo apótema da pirâmide mede 3? É esse segmento aqui. Perdão, mede 13. E o apótema da base mede 5? Está aqui. Pessoal, vai formar sempre um triângulo retângulo. Aí você tem que estar em dia com os triângulos pitagóricos, que eu coloquei aqui. 3, 4 e 5, 6, 8 e 10 e 5, 12 e 13. Fica nítido, fica claro que estamos utilizando esse triângulo pitagórico. 5, 13 e 12. Então a altura da pirâmide é 12, através do triângulo pitagórico. Não precisa usar Pitágoras. Beleza? Vou ficando por aqui com essa super dica. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.